Olá a todos, o vídeo de hoje é um dos vídeos mais entusiasmantes, um dos vídeos mais pedidos e um dos vídeos que eu estou mais ansiosa para fazer, eu nem sequer espreitei, nos outros calendários eu espreitei sempre. Hoje é a primeira vez que eu vou ver este calendário, ele acabou de chegar aqui a casa, vocês vão ver isto amanhã, portanto vocês vão ver isto no domingo, eu estou a gravar sábado, hoje à noite, são 22h25 e eu estou mortinha, eu ainda não vi este calendário, ele chegou hoje à hora de almoço, portanto eu tive que sair, mas vou agora fazer o unboxing convosco que temos. O calendário de advento de 2023, de algo fantástico, como todos os anos, aparece aqui no canal, hoje vamos fazer, não sei o que eu estou a dizer, canal, 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 vamos fazer o unboxing completo do calendário, já sabem que eu faço este unboxing, não para ser spoiler, embora seja spoiler, mas para vocês perceberem desse lado, se isto vos interessa ou não, para comprarem antes que escolha. Temos então o calendário de 2023 e vamos ver tudo o que vem aqui dentro, portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Este ano vem num formato diferente, este é o calendário, tinha um laço cá em cima que eu acabei de tirar e em vez de ser tipo uma daquelas portas que costuma abrir assim, tem as portas todas, ele deste ano abre dos dois lados, ou seja, é tipo, estão a ver, tem de um lado estas portas, metade das portas e do outro lado abre e tem outras portas, portanto isto vai ser complicado de vos mostrar, mas estão a ver, de um lado tem assim e do outro lado tem assim. Este calendário então tem um valor superior, o que está aqui dentro, vale mais de 625€, 27 produtos de beleza ao longo de 25 dias e o preço de venda dele são 115€. No entanto, se vocês reservarem com o meu código de desconto, ele dá-vos 10€ de desconto, portanto passa de 115 para 105. Bora lá então, vamos ver de 1 a 25 os nossos 27 produtos. Ora, comecemos então com a porta número 1. Só para vos dizer que eu vou deixar os valores de cada um dos produtos no ecrã de inscritos, porque eu só encontrei o QR Code com a revista que tinha cada produto discriminado e o seu valor, depois de gravar o vídeo, portanto conforme eu vou falando dos produtos, vai aparecer o valor deles no ecrã, desculpem, na bice minha. Tem um produto da Elamiss, que é uma marca que eu adoro, eles são muito famosos pela linha ProCollagen e este então é a essência da linha ProCollagen, que é uma essência hidratante para aplicarem depois de lavarem o rosto. 28ml é um produto deluxe, é a Essence, é uma marca, a Essence não é, a Elamiss é uma marca bem cara e então é o nosso primeiro produto de skin care. Porta número 2, temos uma destas grandelhonas e temos um produto pesadote. Uh, o gel de limpeza de banho da eSpa, este é o Positivity Bath & Shower Gel, com aromaterapia que ajuda a inspirar e limpar a pele do corpo, porque neste caso é em óleo, vai ajudar a dar um acabamento ou um... vai ajudar a dar mais hidratação à pele e então diz que é também, dá para fazer banho de imersão, portanto vocês podem pôr isto num banho, tipo de banheira e isto vai ajudar a fazer espuma. 100ml, maravilhoso para levar de viagem e também tem aromaterapia que ajuda a relaxar. Nosso primeiro produto de corpo que é deluxe. Porta número 3, temos um Dr. Popó, já tenho um destes, tenho noutra cor, mas gosto muito disto. Isto são, dá para todos os sítios que vocês quiserem do vosso corpo para hidratar, mas acima de tudo é mais tipo para os lábios e é então com Natural Popó, que é um ingrediente que ajuda a hidratar os lábios e tem também colagênio e então é daqueles que também têm uma corzinha, portanto este é tipo mais rosado. É um hidratante basicamente para os lábios que deixa aquele aspecto glossy e dá um bocadinho de cor. Eu tenho um destes mesmo, só que mais acastanhado e este é mais rosinha. Este é produto full size, nosso primeiro produto full size e é para os lábios. Porta número 4, tenho que estar deste lado e é então um Mini Nars Orgasm. Claro que é um Mini Nars Orgasm. Não há um calendário da doente que não traga um Mini Nars Orgasm. Tipo, eu já não tenho pessoas à minha volta que queiram Nars Orgasm, mas acho que já deu um Nars Orgasm a todas as pessoas que conheço, não estou a gozar. É o Mini Blush da Nars que já toda a gente conhece, toda a gente, a tia, a vizinha, até a minha gata já conhece o Nars Orgasm. É o blush mais famoso da Nars que é rosado com blush dourado, com brilho dourado aliás e é então um produto de maquilhagem, o primeiro produto de maquilhagem e é Deluxe. Porta 5, temos para um produto da Disciple, é outro produto full size. Este é um serum que tem 30ml e este é o Shadow Work AHA BHA Face Serum. Portanto, é um serum que tem ácidos, alfa-redoxido ácidos e beta-redoxido ácidos, faz uma esfoliação à pele e ajuda também com a iluminação, ajuda a remover células mortas, ajuda com a pigmentação, ajuda a deixar a pele mais luminosa, mais fresca e diz para utilizar. Já sabem que eu adoro ingredientes ativos, princípios ativos. Temos então um serum de rosto, eu acho que é o primeiro serum de rosto, exato, e é produto full size. Número 6, está aqui embaixo. Então, temos um... Isto também já saiu em outros calendários de evento. E já saiu em Beauty Box, adoro este creme, só tem pena que eles sejam grandes porque vêm sempre os minis. Brazilian Bum Bum Cream da Sol de Janeiro, que é aquele creme de firmeza que vocês podem usar no bumbum, nas pernas, nas coxas, na barriga, onde vocês quiserem e que cheira super, super bem. É um tamanho pequenininho, isto já saiu, eu acho que foi no meu Beauty Box da Look Fantastic há pouco tempo. Adoro o cheiro, adoro o creme. Número 7, temos aqui uma daquelas grandalhonas e temos uma fita. Será? Acho que é uma daquelas fitas... Não, é nada uma fita. Ai, que giro! É uma pochete boeda querida. Eu nem gosto de roxo, mas eu acho ela muito querida. Que fofinha! É uma pochetezinha. Reparem, é um SSRzinho de veludo roxo. E traz... Makeup 9 pincéis! Ó, o que é que gosto! Yes! Temos então 3 pincéis... 4 pincéis. Da marca Look Fantastic, marca própria. Um pincel de rosto, para pó, assim, mais grandelhão. Um pincel angular para fazer eyeliner, ou para esfumar sombra, ou para fazer sobrancelhas. Um daqueles fofinhos para esbater sombra. E um mais de canto externo. Ai, eu adoro que tenham 24 pincéis. Tipo, isto é brutal. Adoro, 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 adoro. Já é o meu dia favorito. Temos pincéis. Isto é diferente. Qual é que é o calendário de advento que vocês tenham apanhado ultimamente que traz pincéis? Estou a esperar. Já, não sabem. Também não. Adoro. Produtos full size. Quer dizer, o cabo podia ser um bocadinho mais longo, mas são 4 pincéis full size e ainda trazem a pochetezinha. Número 8. Temos deste lado e temos um eyeliner da Aiko em caneta. E este é um tamanho mais deluxe. O Aiko, o full size, eu acho que já tive também em tempos. É assim um bocadinho nada mais longo, mas este é um deluxe bem grandelhão. Este é o Black Magic Liquid Eyed Liner. É daqueles em caneta, tipo pincel. E é super preto, à prova de água, maravilhoso. E há produto de maquilhagem e é um produto de deluxe. Número 9. Temos uma grandelhona aqui de cima e temos Medicaid, que é uma marca que eu adoro. Ai, temos dois produtos da Medicaid aqui dentro. Medicaid é cara, ok? Eu já tive alguns produtos deles e gosto. Ah, boa. E tive um destes, o Cetetra. Este sérum de vitamina C é maravilhoso. Acho que foi o meu primeiro sérum de vitamina C, até se não me engano. Só não voltei a comprar porque é tipo um bocado caro. Mas então, temos dois pequenos, que não são assim tão pequenos, são deluxe. Temos um cleanser de 40 ml com AHA e BHAs, em gel, que ajuda a remover células mortas, faz uma estilização à pele, deixa a pele mais luminosa. 40 ml. E temos um sérum de 8 ml, que é o Cetetra Vitamina C. Sérum de vitamina C. Dos produtos da Medicaid, até grandinhos para experimentar, não são minis, são tipo deluxe interessantes. E estes produtos são caros e muito bons. Este sérum de vitamina C, como vos disse, foi o primeiro sérum de vitamina C que alguma vez utilizei e adorei. Horta número 10. Temos uma grandelhona aqui em cima e temos claramente um full size. Oh my god. É um full size da Origins. Saudades Origins. Quem é que me seguia aqui na altura? Em que a minha skincare rotina era toda Origins. Eu adorava Origins. Aliás, eu ainda gosto de Origins, simplesmente estou a usar outras coisas. Temos uma essência full size da linha Mega Mushroom, que é uma linha anti-edade. Esta é a Origins Mega Mushroom Relief and Resilience Soothing Treatment Lotion. Eu lembro-me na altura de ver esta linha de mushroom, portanto linha de cogumelos, que é tipo, pronto, o cogumelo é o ingrediente principal e isto ajuda com a firmeza da pele. Exato, ajuda a reduzir a vermelhidão, ajuda a hidratar e ajuda com a firmeza da pele. Podem utilizar depois de lavar o rosto com a mão ou com algodão de manhã e à noite. Parece-me super bem. Isto é um full size. A Origins não é uma marca muito cara, mas também não é uma marca muito barata. Está ali no meio termo. E temos então um full size de 200ml. Adoro. Porta número 11. Temos um produto, não, dois produtos mais uma vez. Ai, adoro que eles ponham tipo dois produtos. Da Color Wow. Temos o Color Security Shampoo e o Color Security Conditioner. Portanto, o shampoo e o condicionador para cabelo pintado. Temos então um tamanho de 30 e outro tamanho de 30, pequeninos, para levar para a viagem. Eu adoro o Color Wow Dream Coat. Já experimentei alguns outros produtos da Color Wow que não adorei. O Dream Coat, aquele boé famoso que a gente fala, é o Etienne. Portanto, a curiosa para experimentar estes dois pequenos e vou levar certamente para a viagem. Número 12. Temos mais um produto de maquilagem e temos da marca Nudestix, que eu adoro. Pelo menos achei que era mais uma daquelas sombras em creme que vem muitas vezes nas beauty boxes, mas não. Este é o Balsam de Lábios. Balsam de Lábios e massagem do rosto com cor. Portanto, é o Cheek Gel Color Lip and Cheek Balm na cor Posh, que é... Parece-me um nudo. Está muito bem fechado e eu não queria estragar. Isto é daqueles que vêm em formato de lápis, ok? Então, já. É um nudozinho clarinho que vocês podem utilizar para batom, tipo batom hidratante com cor, ou blush para as massagens do rosto. Parece-me muito, muito bem. E temos mais um produto de make-up. Treze, cá em cima, é uma das caixas grandinhas e temos o IsoClean, que eu adoro. É o meu cleanser de pincéis favorito. Eu tenho sempre um destes no meu kit para limpar pincéis e acabei com um há pouco tempo. Encomendei um há pouco tempo. Vocês vão ver no próximo vídeo, no vídeo de haul de compras. Vocês vão ver que eu comprei um destes há pouco tempo. Mas bem, isto dá sempre jeito porque lá está. Claro que o ideal é lavar os pincéis com água e sabão, ok? Lága os vossos pincéis. Mas se vocês precisarem, principalmente do make-up artist deste lado, se vocês precisarem de um cleanser rápido, daqueles que entre clientes, vocês podem borrifar um bocadinho disto nos vossos pincéis, passar numa toalha e tirar a cor e desinfetar os pincéis, IsoClean é, tipo, o melhor de sempre. Vocês também têm também os maiores, mas eu gosto de ter este no kit que é para não ocupar, tipo, muito espaço. Quatorze. Temos uma grandinha e temos, então, o... Ok, estou muito excitada. Muito excitada com isto. Ainda hoje vi isto na Cefra. Eu hoje fui à Cefra à tarde, a dociar e eu olhei para isto. Isto estava lá e era badacar. Isto é de uma marca que é a Grande Lash MD e é o Lash Enhancing Serum. É o sérum para fazer crescer as pestanas. Eu olhei para isto. Eu olhei para o Dolaplex e olhei para este. E vi o preço dos dois e o sistema e fui-me embora. E agora está aqui o full size. Yes, yes, yes. Isto é feito em Londres. Não, é feito nos Estados Unidos, mas a marca é de Londres. Grande Cosmetics. Portanto, temos um full size. Eu lembro-me de ver o preço disto na Cefra e foi... Era um preço altinho. Full size e é para ajudar a crescer as pestanas. Tenho aqui um papelinho, na verdade, que me diz os ingredientes disto. Mas ele diz que tem que se utilizar pelo menos 3 meses seguidos para se ver a diferença. Bem, depois vou ler melhor este papelinho que me dá todas as instruções. Mas ele diz que sim. A World Winning, portanto, já ganhou alguns prémios. E diz que ajuda realmente a fazer com que as pestanas fiquem mais espessas e mais longas. Entre 4 a 6 semanas. No entanto, diz que em 3 meses é tipo um aspecto total final de melhoramento. Parece-me super bem. Yes. 15. Temos aqui uma grandinha e pesadita. É grande. É grande e pesado. Cheira muito bem. Cheira-me a limão. Isto cheira-me a limão. É uma vela. Oh my God, é uma vela full size. Yes. Cheira-me muito bem. Esta é então da marca Ayuri e é Winter Time. E é com canela, laranja. Eu dizia limão, é laranja. Já, mas é a mesma coisa. Não é bem. Mas é parecido. Canela, limão e clove. Isto também tem notas de noz-moscada, frutos vermelhos e especiarias feita em Inglaterra e é à base de soja. Muito, muito interessante. Pesada, de vidro, luxo. Oh meu Deus. Ai, isto é tão inverno. É uma vela full size. Amo velas. Amo velas. Vocês sabem, eu amo velas. Por acaso podia ter acendido as velas, mas também não é preciso acender todas ao mesmo tempo. Oh meu Deus, eu adoro este cheiro. Hum, uma vela full size. Eu não faço ideia do valor desta marca. Por acaso é uma daquelas marcas que eu não conheço. Mas o cheiro é divinal e é produto full size. 16. Temos aqui, eu acho que isto são eye patches porque isto está a sair. É a única gaveta que tem os produtos a sair da gaveta. Ah, eu já tive estes eye patches. Vocês veem aqui os terminados, já viram estes eye patches. Eu já comprei o pack que vem tipo com estes. Estes são os de retinol. Já, são eye patches da marca Beauty Pro à base de retinol. Eu já tive estes pelo menos uma ou duas vezes. E vinha tipo, não sei se eram 4 ou 5 saquetas destas, de uma utilização dentro da caixa. E usei-as todas em velocidade record e adorei. 17. Temos aqui uma grandalhona. Se vocês viram os meus terminados, vocês viram que a minha MAC stack acabou. E vem uma full size MAC stack, que é uma das minhas máscaras favoritas de todo o sempre. Eu amo MAC stack. Esta máscara de pestanas é tipo uma das minhas favoritas de todo o sempre. Para ser no meu top 10 máscaras de pestanas favoritas caras, é tão boa, é imbatível e é full size. Yes, thank you, thank you, thank you. Quem não experimentou MAC stack e comprou este calendário, preparem-se. Estão prestes a descobrir uma das vossas máscaras de pestanas favoritas de todo o sempre. Não aguento. Full size. Um dos meus produtos favoritos de todo o sempre. E é 4ª 17. 18. Temos outra grandalhona e traz uma Real Techniques full size. E eu comprei uma ontem. Full size Real Techniques é uma das esponjas que eu mais gosto e esta vai ficar em espera. Full size também. 19. Está aqui em cima, já ia virar isto ao contrário. Temos um full size do Ultra Repair Cream da First Aid Beauty que eu adoro. É um creme simples, hidratante. Não é nem muito espesso, nem muito fino. É aquele meio termo creme que dá para todas as peles e eu adoro utilizar isto no inverno. Dá para ter pele sensível. Temos um tamanho de 56 gramas que é tipo um full size, só que ao invés de vir em pote, vem em pesnaga. Número 20. Temos um mini. Ai não. Isto é um creme de olhos da Avante que é com ácido hialurónico, colagênio, glicol, arginine e mais com arroz. E a Luronic Molecular Boost Eye Cream. Portanto, creme rico de ácido hialurónico para o contorno ocular. Tem 10 mililitros e já, parece-me muito bem. Os produtos da Avante são, no geral, bons. Já experimentei alguns que não adorei, mas no geral são bons. É uma marca muito, muito cara. Este sozinho deve valer logo tipo 60 ou 70 euros. 21. Temos mais um produto de make-up e temos da marca Ciate. E este é o Dreamy Skin Vitamin C Glass Glow Primer. Portanto, um primer de hidratação que deixa a pele luminosa e glass looking. Portanto, aquele aspecto meio tipo vidro. Tipo, tão brilhante, tão iluminada que é tipo vidro. Tem 10 mililitros, portanto, é o tamanho pequenino. E vem assim, em pesnaguinha. Não sei muito mais. Só disto deixa a pele dewy, glass-like finish com ácido hialurónico hidratante e vitamina C. E Dragon Fruit Extract para dar um efeito iluminador à pele. Parece-me muito bem. Temos mais um produto de maquilhagem. 22. Temos cá em cima e temos uma máscara da Coco & Eve, que é o Anno Mour tinha para experimentar. Se vocês veem os vídeos de Ess or No, já viram. Eu já tive para experimentar esta máscara várias vezes. Principalmente porque ela tem como ingredientes e cheiro fico, que é uma das coisas que eu mais gosto. Esta é a máscara clássica deles. Ela normalmente vem em pote. Este é o tamanho de mais pequeno de 60 ml. O grande acho que é 200 ml. Tenho uma amiga que gosta muito desta máscara e já me recomendou várias vezes. E a Andrea Ali, que eu sigo aqui no YouTube, está sempre a falar desta marca e desta máscara. Portanto, esta é a Super Nourishing Coconut & Fee Care Mast. Portanto, máscara super nutritiva e hidratante de coco e fico. Parece-me muito bem. 60 ml dá para levar de viagem. E esta é daquelas que metem no cabelo e deixam entre 5 a 10 minutos e depois é só retirar. Parece-me super bem. Eu já senti o cheiro desta máscara antes e adorei o cheiro. Estou muito curiosa para experimentar. 23. Temos um produto grandalhão. Oh, rituals! Ah, meu Deus, mas este vem separado. Temos um esfoliante. Só que o meu vem, o esfoliante de um lado e o líquido do outro. Deve ter estado virado assim durante imenso tempo. Então, temos um Deluxe Size do Ritual of Ching Relaxing Body Scrub. Ritual of Ching. É o meu favorito. É o meu cheiro favorito do Rituals. E temos então o tamanho mais pequeno de 125 gramas. É o esfoliante com o cheiro Ritual of Ching. E lá está. Ele é assim mais granulado. Agora já caiu todo. Estão a ver? Portanto, é assim mais granulado e tem tipo um óleozinho assim bem hidratante que deixa até com um cheiro maravilhoso. E é a base de sal e magnésio. Adoro esfoliante, adoro Rituals e adoro Ritual of Ching. 24. É uma das maiores caixas, mas na verdade é algo bem levezinho. Uh, Yvelom. Uau. Já tive o cleanser desta marca. Tanto em pequeno como em grande e gostei muito. Esta é a máscara de recuperadora. Rescue Mask. Reparadora. E diz que é só deixar na pele durante 15 ou 20 minutos e tirar. Não sei muito mais. Só diz que é uma máscara recuperadora, restauradora e deve ser caríssima. Porque a Yvelom é uma marca muito, muito cara. Temos então um tamanho bem grande de 50 ml, que deve ser pelo menos metade do full size. E por fim, chegámos à caixa 25 que atravessa o calendário inteiro de um lado ao outro, que é, eu já sei o que isto é, isto é uma paleta full size da marca Iconic London. Pelo amor de Deus, estão a gozar, não é? Esta paleta é a paleta gigantesca que é a Day to Slay Eyeshadow Palette, que é assim dourada, linda da Iconic London. Se não estão a perceber o tamanho desta paleta, eu vou-vos mostrar. Vejam só, tem 20 tons, super pigmentados com vários diferentes acabamentos e temos desde nudes a mais escuros, nudes mais claros, nudes mais escuros e temos metálicos, mates e temos também um espelho. É tipo a paleta de neutros perfeita. Absolutamente magnífica. A Iconic é uma marca que eu gosto muito, tem vários produtos que eu adoro. Aliás, eu hoje estou a utilizar o iluminador deles, aquele líquido é viral e é um produto que eu amo e então temos uma paleta full size de make-up. Yes, yes, yes. Calendário de advento magnífico e adoro que venha com uma paleta grande de neutros, porque normalmente quando vem em paletas vem sempre um minido ou três sombras ou cinco sombras ou whatever, temos uma paleta de 20 sombras e é o nosso último produto. E pronto, este vídeo, espero que tenham gostado. Como perceberam, eu adorei o calendário. Tem imensos produtos que eu estou super satisfeita. Em termos de full size, temos a vela em full size, temos o creme da First Aid Beauty em full size, temos a paleta em full size, temos... O que é que temos mais em full size? Sinceramente já não estou a lembrar. Ah, temos o produto das pestanas que eu vou já começar a utilizar aqui, mas nem vou aguentar. Vou ter que utilizar já este produto hoje. Temos este em full size também. Temos uma boa seleção de produtos de corpo, produtos para a casa. Produtos para a casa é mais a vela, mas vá. Produtos para o corpo, produtos para a casa, produtos para o cabelo, produtos de skincare e maquilhagem. Tem bastante maquilhagem. Não temos, falta-me. Esta é a minha única crítica. Falta aqui um batom vermelho muito característico de Natal. Mas temos uma paleta gigantesca de 20 sombras da Iconic, que não é uma marca propriamente barata e é uma marca que eu gosto muito. E gostei muito do calendário. Está muito, muito bem. Tem marcas que eu adoro. Tem vários produtos, tanto caros como baratos e vários também. Eu espero muito que tenham gostado deste unboxing. Já sabem. Se quiserem comprar este calendário e quiserem utilizar o meu código, isso ajuda-me. Ajuda aqui a apoiar um bocado o canal e também vos dá desconto. Portanto, é uma win-win situation. Espero muito que tenham gostado do vídeo. E quero saber, obviamente, como sempre, em baixo nos comentários a vossa opinião. Gostaram do calendário? Não gostaram? Vão comprar? Não vão comprar? Queres saber tudo em baixo nos comentários? Espero muito que tenham gostado do vídeo. E não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal. E até o próximo vídeo. E não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal.